Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema Educação e Redenção. O assunto da semana é sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. E o tópico de hoje, tempo de redescoberta. Eu disse há poucos dias que o sábado é como um fio de ouro que percorre, que acompanha a história humana desde o Éden até a eternidade. Hoje vamos até o Egito, de onde Deus tira seu povo do cativeiro e novamente coloca o sábado como um marco. Vou dizer a você algumas coisas de muita importância. Quando Deus resgatou seu povo do Egito e confiou-lhes sua lei, ensinou-lhes que pela observância do sábado deveriam distinguir-se dos idólatras. O sábado deveria ser o sinal da diferença entre os que reconheciam a soberania e os que recusavam aceitá-lo como seu criador e rei. Pois Deus disse, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, está em Êxodo 31, 17 e 18. Assim como o sábado foi o sinal que distinguiu Israel quando saiu do Egito para entrar em Canaã, é também o sinal que deve distinguir o povo de Deus que sai do mundo para entrar no repouso celestial. Ainda sobre o êxodo podemos afirmar que o tema do sábado fez parte da educação de Israel. Os filhos de Israel haviam se esquecido que eram filhos de Deus. Eles precisavam redescobrir quem era o Deus que lhes pedia a adoração e lhes dava inúmeras promessas de um futuro maravilhoso. Assim, o sábado foi uma experiência essencial de aprendizado na jornada de redescoberta. Ao mesmo tempo, o sábado se tornou um sinal claro às nações da relação entre Deus e os israelitas. Em Êxodo capítulo 16 encontramos o episódio do Maná. Deus mandava o pão do céu diariamente, sendo que na sexta-feira havia pão em dobro, porque no sábado o Maná não caía. De sexta para sábado poderia ser guardado que não se estragava, mas em qualquer outro dia, deixando de um dia para o outro, apodrecia. E durante quarenta anos Deus enviou o Maná. Durante essas quatro décadas, o povo anti-escravizado podia agora reaprender sobre o sábado e sua relação com o Criador. Posso afirmar a você que o sábado foi um meio pelo qual Deus ajudou os israelitas a redescobrirem sua identidade e seu Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.